Posso? Boa noite. Hoje estamos encerrando mais um curso do auxiliar administrativo do SENAC com parceria da Prefeitura Municipal de Paranatinga. E esse curso a gente começou com 26 alunos. Estamos formando hoje, recebendo o certificado na cutia de 23 alunos. E a gente está muito satisfeito com o curso. E estou de parabéns aos alunos, ao prefeito e ao pessoal do SENAC, aqui representado pela mídia. Nós estamos aqui hoje finalizando mais um curso na assistência administrativa. Onde nós temos jovens que se empenharam a se capacitar para entrarem no mercado de trabalho. E estão aí abertos a ofertas de emprego. E o SENAC é nosso parceiro. Nós agradecemos muito essa parceria, que é uma empresa muito séria mesmo. E eu tenho certeza que quem contratar, quem ter essas pessoas que fizeram esse curso, vão ter excelentes profissionais. Então fica aqui minha gratidão por essa parceria, por esse curso que aconteceu aqui no Cras. Foi uma parceria com a prefeitura, através do prefeito Marquinhos. E que hoje finalizou, finalizou com um sucesso um grande ouro. Muito obrigada a parceria e todos aqueles que colaboraram para esse sucesso. Está aqui mais um curso para o nosso jovem, qualificando a nossa população, na onde vai ter mais qualidade no trabalho. Então essa parceria, eu quero agradecer ao SENAC, sempre parceiros, não medindo esforço para trazer os cursos para o nosso município. E estamos aí trabalhando para qualificar o nosso jovem. Vai ter mais cursos, procure assistência social, na onde está sendo divulgado os cursos que vai ter, para que qualifique para poder melhor a oferta de emprego para vocês. Então essa noite nós estamos aqui em Paranatinga para encerrar o curso de assistente administrativo. A tarde já foi encerramento do curso de cuidador de idosos. Semana que vem o SENAC volta para o município para fazer a abertura de mais três cursos. E já estamos aqui com uma parceria com a assistência social e a prefeitura do município. É com uma grande honra o SENAC volta ao município para trazer esses novos cursos e qualificar toda a população.